E aí, gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área, chegando com duas peças aí no canal, e hoje com nada mais, nada menos, com Scarface, Tony Montana, cabrona, Tony Montana, pessoal, o quanto tem eu faço que eu não vejo, né, esse filme, peguei minhas duas peças da coleção, eu tenho até os dois também da NECA Grandão, 1 barra 4, mas hoje eu resolvi trazer o da SD Toys, que é um pouco da antiga da minha coleção, tô até com a caixa aqui, ó, tô até com a caixa que eu comprei aqui, ó, na RHB Toys, é uma empresa antiga aqui do Brasil, distribuidora, né, Scarface, tá um pouco perto a câmera, tá, não sei se vocês vão enxergar, tirar aqui, a caixa é bem legal, ó, SD Toys, é do Trono, faz tempo que eu comprei essa peça, essa peça, pessoal, ela é uma peça razoável, tá, 7 polegadas, é uma peça legal, ela é uma estatueta, mas é aquela coisa, né, o que eu vou dizer pra vocês, eu já tinha o da NECA, esse da NECA eu acho muito top, até porque eu acho que ele ia ter mais fiel o da NECA, olha só o rosto, esse Tony Montana da NECA, eu sempre gostei desse aqui, pequenininho, né, essa versão azul pra mim é muito top, né, eu gosto do grandão azul também, eu prefiro o grande do que o do terno branco, tá, o azul eu acho muito mais legal, que é o do, da cena do final do filme, olha só que legal, tu pega o rosto, olha só o da SD, Toys, tu viu que o da NECA é mais, mais fiel ali, né, mais, mais vivo, né, o da SD Toys é legal, cara, também, só que é legal pelo trono, tá legal, legal pelo trono, é bem feitinho o trono, a posição dele meio chapadão, meio jogadão, esse trono aqui é legal fazer um cenário, botar a mesa, quem tem um espaçozinho, quer fazer uma parada mais, né, ó, sapatinho, né, é legal, cara, quem quiser dar um repinte também nessa peça aqui, olha, ela se transforma em uma peça até superior que a da NECA, né, o trono atrás é bem acabado, ó, é uma peça, uma peça bem, bem bonitinha, entendeu, não é uma peça feia não, peça legal, mas é uma peça, eu vou dizer sinceramente, pra botar um cenário, né, e eu ficaria com a da NECA, eu gosto muito da da NECA, né, essa aqui, que é um action figure, né, articulado, tem a pistola também, ó, a grande eu acho muito legal, tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal, é bem da cena do filme, antiga, uma pena que a NECA está sofrendo aí com o negócio de direitos autorais, um amigo meu falou, tem muita peça que a NECA nem vai relançar, acho difícil, né, até porque difícil vender essas peças assim, tipo Scarface, né, algumas outras peças aí que eles estão arriscando a tentar relançar, né, porque é difícil a galera comprar, né, em grande escala, não sei o que é que eles pensam em vender também, né, e tem muita pirataria também, não sei como é que está funcionando o mercado aí fora, até pra nós importar agora está bem difícil, né, eu vou fazer um vídeo de importação aí também, está bem complicado, estou bem chateado da questão de importação, né, mas enfim, galera, um review de um personagem que eu sempre curti, né, sempre gostei, que é o Tony Montana, futuramente quem sabe fazer a coleção Scarface, né, botar os meus filmes, né, os meus filmes estão na minha outra casa, né, estou na casa da minha mãe, os filmes do Scarface, eu tenho dois, eu tenho um Blu-ray e um DVD, se eu não me engano, antigo, né, é bem legal, assim, eu curto bastante, eu, enfim, é um filme que marcou muito, né, eu assisti algumas vezes, se eu não me engano, acho que umas duas ou três vezes esse filme, a cena da serra no hotel é muito legal, me marcou bastante aquela cena no, que o irmão do Montana morre, e pra mim foi muito foda, ele não entregou, né, eu achei muito legal essa cena, e, enfim, depois todo o desenrolar dele entrando ali no, na questão da mafia ali, do cartel, né, eu achei bem legal o desenrolar mesmo do Tony Montana, né, né, ele vindo de Cuba pra Miami, toda a questão, né, a coragem que ele teve de entrar no tráfico, o jeito que ele negociou lá com o traficante, a questão também da bomba, aquela cena do carro lá também foi muito legal no filme, então teve várias cenas interessantes, né, dele não matar a criança lá, gostei, principalmente a cena final do filme, que ele tá loucão, né, com essa arma aí, a famosa, essa arma do, que até o Arnold Schwarzenegger usa no Predador, no filme, o Dante usa no filme do Predador, né, que ele mata todo mundo no final do filme, praticamente, o Montana lá na mansão dele acaba se lascando, né, claro, tô falando de spoiler aqui, mas esse filme é antigo, todo mundo já viu, acho, mas é bem interessante que ele bloqueia no final do filme, né, mata até amigo dele lá, que acaba traindo com a irmã, enfim, uma confusão, né, o Montana tá drogadão, né, mas enfim, um filme top, gostei, marcou a geração esse filme, né, o Scarface, e aconselho quem não viu até agora, Gurizada Nova, apesar que quem acompanha o meu canal geralmente já viu esses filmes aí, né, e é um filme que garanto que vocês vão concordar comigo aí que marcou a época. Espero que tenham gostado do review, dê um like, deixa um likezinho aí, e vamos se vendo aí conforme mais peças na coleção vai entrando, eu vou fazendo um review pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu, Gurizada. Fui!